Fala turma, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês seis ações, seis coisas, seis dicas, enfim pra que vocês tenham um cão tranquilo em casa ou na rua, enfim, pra que o cachorro de vocês seja tranquilo Bom, a maior parte das pessoas, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo esse vídeo quando decidiram trazer o cachorro pra casa, não ficaram pensando que iam passar trabalho que iam ter que ficar gritando o dia inteiro com o cachorro, brigando com o cachorro pra ele se comportar, pra ele ser educado, pra ele ficar tranquilo, pra o convívio ser legal e prazeroso não, eu tenho certeza que não, quando a gente pensa em ter um cachorro, todos nós que temos um cão tudo que a gente quer é simplesmente poder curtir o dia a dia com o nosso cachorro poder passear, curtir os momentos, estar em casa de boa, estar trabalhando de boa em casa e o cachorro tá ali tranquilo, né? Então, eu vou explicar pra vocês quais que são as ações, quais que são as atitudes quais que são essas dicas aí pra que vocês tenham um cachorro tranquilo Mas antes, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, clica no sininho lá pra que o YouTube pra que o YouTube te avise aí toda vez que um conteúdo for compartilhado aqui no meu canal toda vez que eu colocar um vídeo aqui pra vocês, tá certo? Então, vamos lá pras dicas Primeira dica é você reconhecer as necessidades do seu cão Exatamente, você precisa conhecer o seu cachorro e perceber se ele apresenta algum problema de comportamento porque se ele apresenta algum problema de comportamento esse cachorro, no caso, o seu cachorro ele vai precisar de um manejo especial, certo? E muitas vezes de um planejamento você vai precisar também pra modificar esse problema de comportamento Então, se o seu cachorro, por exemplo, não sabe ficar sozinho em casa ele destrói tudo, chora, uiva ou ele é um cão reativo no passeio você vai pra passear lá, pra tudo e todos Esses comportamentos que muitas vezes estão relacionados acontecem só lá na rua esse comportamento que acontece só lá na rua ou esse comportamento que acontece só quando ele fica sozinho vai influenciar no restante aí do dia a dia do seu cachorro em como ele vai corresponder às coisas porque há um nível de estresse gigantesco por conta desse problema e quando o organismo está em estresse ele tem mais dificuldade em aprender coisas novas em absorver os aprendizados e em relaxar e ficar ali tranquilo um dog zen, de boa então a gente precisa levar isso em consideração e ir atrás dessa modificação de comportamento ainda sobre essa questão das necessidades a gente precisa levar em consideração que todo cachorro todo cachorro, não importa se é pequeno, grande, médio, filhote, idoso não importa, macho, fêmea todo cachorro precisa de atividade física ele precisa passear, caminhar de repente correr se você gosta de correr pode aproveitar e levar o cachorro junto mas ele precisa de passeios ele precisa de atividade física diária todo cachorro precisa de atividade mental atividade cognitiva diária também enriquecimento ambiental ele precisa ter coisas para se entreter em casa precisa botar a cabecinha ali para funcionar ele precisa ter opções de coisas para se entreter sozinho em casa mesmo que você esteja em casa mas ele tem que ter ali um casco, um chifre, um ossinho para bater o tédio, a ociosidade e tal ele tem opção do que fazer ir ali se entreter roer o casquinho dele e voltar a ficar mais de boa como ele estava antes, por exemplo todo cachorro precisa disso todo cachorro também precisa de atividade social ele precisa interagir com você com a família realmente não só estar ali existindo do seu lado bem como essa questão do social o cachorro consegue suprir no passeio quando ele está sentindo ali o odor do xixi ou do cocô de outro cão quando ele deixa o cheiro dele ali quando ele faz o xixizinho ou o cocô dele lá fora e para aqueles cães que gostam de brincar com outros cães oferecer essa possibilidade ali uma vez na semana a cada 15 dias para que ele então tenha essa possibilidade já que é algo que ele gosta então a gente precisa conhecer o nosso cão não é que todos os cães precisam brincar com outros cães se o seu cachorro não gosta então ele não precisa mas se o seu cachorro gosta é legal você promover isso eventualmente para ele mas todo cachorro precisa passear na atividade física atividade cognitiva e o contato com você spoilerzinho essa questão do contato aí eu vou falar um pouquinho mais para o final beleza? e por fim em relação às necessidades é claro a gente também precisa levar em consideração as raças então se você tem uma raça específica aí Golden, Border Collie, Yorkshire não importa você precisa pesquisar mais sobre a raça se você ainda não conhece muito bem porque cada raça vai ter uma necessidade ali em particular os terriers por exemplo Yorkshire Terrier nossa, deu um branco agora nos terriers West Terrier enfim os terriers da vida eles são caçadores o grupo terrier foi desenvolvido aí para caçar pequenos roedores então são cães que muitas vezes gostam de brincar muito de bolinha de perseguir a bolinha se tornam muito latidores muitas vezes porque as pessoas acabam não gastando energia desses cães não canalizando esses comportamentos então busque mais conhecimento sobre a raça do seu cão para levar tudo isso em consideração e saber como melhor manejar o seu cão no dia a dia qual tipo de atividade que ele mais gosta e buscar canalizar isso para as coisas corretas dica 2 os estímulos precisam ser oferecidos na medida certa exatamente tanto a caminhada, o passeio, a atividade física quanto a atividade cognitiva, a atividade social tudo isso precisa ser na medida certa para o seu cão eu vejo muitas pessoas muitas vezes extrapolando dando um monte de atividade para o cachorro e também o outro extremo que é não dando nada de atividade para o cão os dois extremos são muito perigosos um pode deixar o cachorro extremamente hiperativo porque ele está tendo tanta atividade mais do que ele precisaria que a cabeça dele está sempre aqui o organismo dele está sempre aqui ele tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa para ele conseguir entre aspas relaxar e o outro extremo está lá às vezes fica ocioso o dia inteiro lá com aquela carinha a pessoa acha que está tudo bem, mas na verdade aquele cachorro está em sofrimento porque não está tendo nada ele não consegue, enfim a qualidade de vida dele está péssima mas também esse cão que não tem nada ele pode estar lá correndo pela casa inteira enlouquecendo todo mundo porque ele não está tendo nada para fazer então a gente precisa buscar o equilíbrio eu já atendi diversos alunos que estavam dando muita atividade saia com o cachorro para passear ao invés de caminhar, de migrar ali 40, 45 minutos, uma hora que seja ia lá, soltava o cachorro no parque e ficava atacando um bolinho a meia hora o nível de atividade de perseguição é altíssimo aquele cachorro já estava lá enlouquecendo e a gente precisa levar isso em consideração conheça o seu cão ofereça as atividades na medida certa para ele se você não sabe ainda vai medindo, vai testando uma, duas semanas com um nível X de passeio com tempo X ou a brincadeira Y e vai vendo como ele se comporta depois disso, no restante dos dias e assim por diante ou busque ajuda, um acompanhamento profissional para que o profissional consiga te capacitar a entender melhor o seu cachorro a te ajudar a fazer uma leitura melhor do comportamento do seu cachorro e do nível de atividade que ele precisa mas a gente precisa encontrar o equilíbrio entre as atividades dica número 3 é você saber o que você quer do seu cachorro exatamente todo mundo sabe o que não quer eu não quero que meu cachorro faça xixi por tudo como ele está fazendo eu não quero que ele pule eu não quero que ele lata eu não quero que ele roube comida eu não quero isso eu não quero aquilo não, 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 não só que o cachorro funciona com o sim com eu posso fazer isso eu posso fazer aquilo eu posso, eu posso, eu posso, eu posso o cachorro funciona com eu posso o cachorro ele precisa saber o que ele deve fazer e perceber que quando ele se comporta de tal maneira ele é beneficiado cães são oportunistas tudo que o seu cachorro faz é em busca de algum benefício é em busca de algum tipo de recompensa seja qual ela for seja a atenção, seja a comida seja acesso a algum lugar o cachorro está sempre em busca de suprir as suas necessidades então a gente precisa ensinar como ele deve se comportar então você precisa ter com clareza o que você quer do seu cachorro quando você chega em casa e ele pula e você não quer que ele pule o que você gostaria que ele fizesse nesse momento? que ele sentasse? beleza, então agora você já sabe o que você espera do seu cão e aí fica muito mais fácil da gente manejar toda essa situação e a gente passar a informação correta para o cachorro não se esqueça, o cachorro funciona com o sim ele precisa saber o que ele pode fazer e que as ações dele influenciam naquilo que ele quer nas recompensas que ele busca, nos benefícios que ele busca ter uma vez que você já sabe o que você espera do seu cão se você espera que enquanto trabalhe o seu cachorro fique deitadinho na cama ao seu lado ao invés de ficar subindo em você latindo para chamar atenção puxando a sua roupa, por exemplo você sabe que isso não é o que você quer mas o que você quer é que ele fique na caminha deitadinho, no chão, enfim, de boa se é isso, você já sabe o que você quer agora a gente passa para a dica número 4 que é se planejar exatamente toda mudança de comportamento acontece com a gente antecipando as situações e a gente ensinando o cão a se comportar da maneira que a gente quer então se você sabe que quando você vai sentar na frente do seu computador para começar a trabalhar ou que quando você chega em casa ele começa a pular ele fica super agitado você gostaria que ele ficasse tranquilo quais são as medidas que você pode tomar para evitar que isso aconteça de repente, quando você sentar para trabalhar oferecer alguma coisa nova para o seu cão roer ou deixar ele fora do seu acesso colocar um portãozinho na porta do seu escritório ou quando você chega em casa chegar com o brinquedo e antecipar o pulo jogando o brinquedo para ele ou com alguns petisquinhos e ir distraindo ele jogando o petisquinho no chão a gente precisa se planejar antes do comportamento acontecer para a gente antecipar as atitudes do cão para que ele não tenha mais êxito um erro ou o mínimo de erros possíveis sejam cometidos enquanto a gente está ensinando os bons comportamentos para o nosso cão até que eles se tornem os comportamentos padrões que ele vai apresentar no dia a dia então a gente precisa desse planejamento para que a gente consiga também orientar melhor o nosso cão eu tenho meu planejamento eu consigo passar a melhor informação para o meu cão antecipar as situações e ensinar o meu cão da melhor forma possível e uma vez que eu já sei o que eu quero do meu cachorro que eu já tenho um planejamento do que eu quero ensinar para ele do que eu preciso fazer para ensinar para ele do que eu preciso fazer para ele se comportar, ficar tranquilo e tudo mais a gente também vai pensar muito nos reforços lembra que eu falei que os cães são oportunistas que eles estão sempre em busca de benefícios exatamente, então a gente vai começar a recompensar os comportamentos que a gente deseja do nosso cão imagine que um belo dia você senta na frente do seu computador para trabalhar e quando você vê, você olha e seu cachorro está ali de boa coisa que não acontece normalmente o que você vai fazer? você vai elogiar o seu cachorro vai entregar um petisquinho para ele ainda que depois ele levante e fique um pouco agitado mas você reforçou o comportamento dele calmo quando você chega em casa você conseguiu pedir para o seu cachorro sentar naquele momento ele sentou você vai recompensar ele com a sua atenção talvez até mesmo com um petisquinho então a gente precisa também conhecer quais que são os motivadores do nosso cão alguns cães vão se motivar mais com reforços alimentares outros com brinquedo outros com carinho, atenção, elogio então também, aí entra essa parte da gente conhecer o nosso cachorro conheça o seu cão saiba o que mais motiva ele e use isso ao seu favor para reforçar todos os bons comportamentos que o seu cachorro apresenta tanto os que ele apresentar por conta própria quanto quando ele apresentar aqueles que você solicitou aqueles que você vem ensinando isso é extremamente importante todo comportamento que ganha reforço ele vai ganhando forças ele vai sendo apresentado cada vez mais pelo cachorro e o contrário também é verdade quanto menos reforços o comportamento indesejado tiver cada vez mais rápido ele vai entrar em extinção então isso aqui é extremamente importante e por fim, seja legal com o seu cachorro lembra que eu falei lá no início da gente estar presente com o nosso cão aquela coisa toda se divirta com o seu cachorro brinque com o seu cão faça você as coisas com ele mostre para o seu cachorro que você é uma pessoa interessante legal, que você vai se divertir que vocês vão passear juntos que vocês vão treinar e assim por diante que você vai alimentar o seu cachorro quanto mais interessante você for no ponto de vista do seu cão ou seja, quanto mais você promover para ele todas aquelas coisas legais que ele considera obviamente legais mais importante você vai se tornando para o seu cão e mais obediente ele vai ser mais educado e consequentemente mais tranquilo porque você está sendo presente na vida do seu cão muitas vezes os pulos, por exemplo, em excesso ou o cachorro agitado chamando a atenção o tempo inteiro muitas vezes está relacionado à falta de contato social com a família a pessoa não brinca com o cão não treina, não leva para passear está sempre terceirizando as atividades do cão contratando gente para fazer tudo com o cachorro esteja presente na vida do seu cão seja legal com ele e para ele e eu tenho certeza que você vai ver uma diferença gigantesca no comportamento dele e consequentemente no convívio entre vocês então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa um joinha comenta aqui para mim o que achou comenta para mim se você já faz tudo isso como que é o comportamento do seu cachorro eu vou adorar saber se com alguma dúvida pergunta aí também que eu vou te responder se não se inscreveu no canal não se esqueça se inscreva agora mesmo ativa o sininho para que o youtube te avise toda vez que eu postar um conteúdo aqui novo novinho em folha para você tá bom? então é isso até o próximo vídeo e bons treinos aí para o seu cão boas brincadeiras bons passeios é isso